Aí começaram a aparecer outros convites, aí o pessoal do Desimpedidos começou a me convidar para participar de algumas coisas lá, um canal aqui, outro canal ali, meu, aí as coisas foram tomando uma proporção que nem eu esperava que fossem acontecer. Esse corte é um oferecimento do novo aplicativo de resultados do Jogada 10. Lá você encontra informações, estatísticas, resultados e as narrações dos jogos da voz do esporte. Entre na Play Store do seu celular e baixe agora mesmo. Quando foi, em janeiro para fevereiro de 2020, foi quando começaram a aparecer as primeiras oportunidades de convite de participar de um canal do YouTube aqui, um canal de YouTube ali, mas o que me deu realmente um empurrão foi a minha amiga Raquel Freestyle, que trabalha com internet já há muitos anos, e ela falou assim, você não quer participar também de uns vídeos no meu canal? Tô precisando de uma parceira ali para fazer uns vídeos, algumas brincadeiras, desafio com bola. Falei, pô, de boassa, tinha acabado de terminar precisando ocupar a cabeça com outros projetos, com outras coisas, tava voando, mas assim, sempre bom ocupar a cabeça, sempre inquieta, como você disse, né? E falei, pô, topo super, né? Comecei a fazer os vídeos com ela, começou a dar bom, começaram as visualizações do canal dela vingar bastante. Ela falou, é bom, porque eu tinha um tempo que eu já tava trabalhando sozinha. Ter uma personagem nova ali nos desafios comigo dá uma movimentada no canal. E de fato foi o que aconteceu. Aí começaram a aparecer outros convites, aí o pessoal do Desimpedidos começou a me convidar para participar de algumas coisas lá. Um canal aqui, outro canal ali. Meu, aí as coisas foram tomando uma proporção que nem eu esperava que fossem acontecer. E depois que começou a crescer a quantidade de seguidores, depois que alguns convites começaram a vir, foi quando eu comecei, foi quando eu parei para pensar e falei, opa, esse negócio tá girando de uma maneira bacana. Tá virando. E por que não aproveitar disso e fazer o negócio virar mais e fazer isso até virar uma outra profissão, não é mesmo? Fazendo um malabarismo entre a aviação e entre as oportunidades que foram aparecendo. E desde então, nesses quase quatro anos, né? Que estamos começando em 2024 aí. Desde então as coisas aconteceram e foi tudo muito natural. E hoje em dia eu já encaro isso de fato como uma segunda profissão, vamos dizer assim. Hoje em dia realmente já se tornou um negócio, as marcas procuram, os patrocínios procuram. Eu fico muito lisonjeada, projetos como os outros que a gente faz, pessoas que me procuram, todo mundo vendo em mim uma pessoa de tipo, nossa, a gente te admira muito e eu ainda não consigo mensurar esse tipo de coisa. Por exemplo, quando alguém me procura e fala, nossa, Nath, que legal que você tá aqui, prazer, pô, a gente te admira demais. Eu não consigo ainda enxergar que a Nath Potira é alguém que as pessoas olham. É uma inspiração. É, eu ainda não tenho essa noção, vamos dizer assim. Não tenho, não tenho mesmo. Mas eu me sinto, sem dúvida nenhuma, muito lisonjeada e muito agradecida. A internet me trouxe coisas muito bacanas, além de amizades, conquistas pessoais, conquistas financeiras, patrimônio. Então eu realmente sou muito agradecida e isso veio de fato pós-término. Até porque se eu estivesse em um relacionamento, não sei se as coisas teriam acontecido dessa maneira. Afirmo que se eu estivesse no meu relacionamento anterior, não teria acontecido. Porque eu tenho certeza que o meu ex, né, meu ex-noivo não teria aceitado. Não teria esse espaço. Não teria, não teria. Então assim, de fato, as coisas acontecem como tem que ser. Deus preparou essas oportunidades pra mim e eu aproveito da melhor maneira possível. Deus preparou essa oportunidade.